Oi meus amores, eu sou o Saulo Marques e estou aqui, vocês tanto pediram, e eu vim aqui tentar pegar no flagra ela, a ex-morena, a ex-dansarina do... A cantora da banda Mina Louca. Eu tô aqui com a ajuda dele, Felipe Cabral, Mose. Roda a vinheta! Já estamos aqui na porta dela, e eu espero que seja ela que vá abrir essa porta, porque senão eu tô fugindo. Achei que eu tava na casa de Nes Brasil, com esse bordão todo. Graças a Deus. Passar a areia que eu sou Lhama também. Soube que você hoje vai, pela primeira vez, fazer uma participação, então hoje, sua primeira vez, né? Como é que você cantou isso? Da onde você tirou isso? Mas é verdade, eu tirei meio que o cabaço. Hoje eu tiro. E aí, tá nervosa? Vai cantar ao vivão? Ah, eu acho que toda vez que a gente sobe no palco, dá um friozinho na barriga, bom, e ao mesmo tempo que dá um desespero que não dá pra explicar, mas eu tô bem segura que vai ser bacana. Achei que ia vir aqui, ia te ver de Dona Florinda, em homenagem a Chaves. Não, 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 não. Hoje eu tô, meu amor, pronta para acabar com o mundo. Ó, hoje eu vim até em homenagem, ó. Eu amo essa blusa. Em homenagem. Que caesse. Ó, é que caesse, viu? A garota mais bacana é o ó. Ó pra isso, deixa eu ver. Tá vendo? Para a joia, esses cúmulos de joia. Então assim, como ela já tá arrumada, pega o... Eu trouxe um raga pra você dançar Eu trouxe um raga pra você dançar Mexe o quadril Mexe o quadril Raga, raga, raga Então vamos? Bora, e você tá aqui? Agora você vai também. Eu vou ir, eu obrigo ele. Sem postrar. Vai rar. Chama a galera aí, tá? Todo mundo tá convidado pra rasgar os paredões do Samba Maria Lá no Botequim São Jorge Hoje, agora, nesse minuto Eu tô indo, tô nervosa Bora! Joyce agora tá fazendo uns negócios estranhos aqui Que a gente não sabe o que é É um exercício de aquecimento com vibração Pra poder a voz ficar ótima, querida Porque a pessoa tem que estudar, né? Tem que ficar assim Pare de armar, meu amor! Pare! Pare! O negócio dele é vibrar, vibrar! Vibrar, vibrar, vibrar Vibrar muito e treinar bastante Porque eu sou grave e eu tenho que alcançar as notas mais altas, né? Tá bom? Saulo me bota em cada um, aviado! Casal ali fazendo uma sessão de fotos Ela fica dando pitaco Oh, ela gostou! Tá? A gente já tem a sorte dessas Coca-Cola toda Então, as dificuldades Dez fotos, uma tá boa Coitado do marido O que é que eu sou? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Cheguei, cheguei Música 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 E aí, eu vou fazer com as minhas trafichas Eu seguiria sempre com os meus fios. Aqui até faze que eu vou sujar É, e aí, eu vou fazer com as minhas trafichas Não se importar com as minhas trafichas É, e aí, eu vou fazer com as minhas trafichas É que os meus fios são, eu vou fazer com as minhas trafichas E qual que nasce corpo, eu não te assisti, aprendi Me pega na cabeça, me pega na cabeça, me pega na cabeça A gente vai, me diga ela não vai não Me diz que ela não vai não, me diga ela não vai não Me troca da cara, me pega no braço, me toca E me toma no peito, você joga E aí, depois de dominar, você quer o resultado Cabelo! A voz do chão, vai! Segura o chão! A voz do chão! Ai! Segura o chão! A voz do chão! Segura o chão! Vai! A voz do chão vai dar, joga! Eu não sou papai, eu não sou louca, mas vai dar A voz do chão vai dar, joga no meio Segura o chão! A voz do chão! Segura o chão! Segura o chão! A voz do chão! Jaca, 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 jaca! Olha a brincadeira na tomada, chega pra cá A brincadeira na tomada Você tá subindo, cabelo na tomada O seu pato, amém? Vai! E olha a brincadeira na tomada, chega pra cá A brincadeira Pra cá eu não pincar, meu amor, voce O seu pato, meu irmão, voce Eu me coloco, na tomado Eu me chamo! Vai! Vai, 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 vai Vai! Encaça! 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 É diferente! Encaça! 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 Agora é pra mim E olha o Jack já chegou Levantar seu salão E olha o Jack já chegou Levantar seu salão A galera Falou a linha E agora é pro rio E foi, foi, foi E foi, foi, foi E se foi, foi, foi E foi, foi, foi E foi, foi, foi E foi, foi, foi Pra você só no ar Pra você só no ar Pra você quando vem Pra você Eu quero mesmo é saber Se você vai pegar pra lá Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar Eu quero mesmo é saber Se você vai pegar pra lá Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar Vai bater o cabelo no chão Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar Vai bater o cabelo no chão E escala na boca pra fechar E escala na boca pra fechar E escala na boca pra fechar Vou te olhar, vou te olhar, vou te falar, minha voz tá com o seu amigo. Seu amor me pegou, seu amor me pegou, seu amor me pegou, meu amor me pegou, meu amor me pegou, meu amor me pegou. Seu amor me pegou, seu amor me pegou, meu 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 amor me pegou, Paralisou! 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 É o seguinte, eu vou descer e a gente vai fazer uma volta pro Tiquim Eu disse um, dois, três e vamos dar a volta pro Tiquim 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 Cachaca! O amor me pegou Por invernadeiro vai durar, vai durar Lava de medo e para quando chegar A festa junina você ganha aí Com a gente na hora do Tiquim Cachaca! E o amor me pegou Por invernadeiro vai durar, vai durar Lava de medo e para quando chegar A festa junina você ganha aí Cachaca! Gratidão, 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 gratidão Deus abençoe! Oi meus amores, estamos aqui no Tiquim São Jorge, vocês não sabem o que aconteceu Lila Brasileiro deu a volta no Tiquim Eu não, eu e Josi né? Hoje foi a primeira vez de Joyce Não, eu fiquei pela metade segurando Já escorreu O cule, o cule ia cair bicha Aí eu peguei Você voltou do meio do gueto, porra Não vale Mas eu não aguentei ver o cule caindo Entendeu? Qual foi a experiência? Você já tinha feito isso antes? Nunca Nunca? Vou até sair daqui ó, as duas Virgem Você é virgem? Daqui 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 nem tanto, entendeu? Eu sou virgem da mina louca Porque como Joyce mata, eu já me prostitui muito aqui Joyce, Joyce é uma pessoa que eu gosto demais E agora com esse projeto novo eu fico feliz por você ter vindo aqui, viu? Obrigada Primeiro lugar que ela veio foi aqui, viu, Saulinho? Quem tem moral tem Porque quando é amor, é amor, viu? Venha pra cá, Saulinho, fique longe não Ninguém aqui morde, a gente só faz carinho É, tá com medo e tal Tô mostrando a camisa atrás, é porque eu tô... Ah, eu acho bom pra cá Eu acho digno, eu acho digno Deixa eu te falar, ó Sabe que a madrinha é praticamente oficial De Joyce É sim, com certeza Várias vezes antes de cantar No Chan, eu já dançava aqui E várias vezes ela me deu a oportunidade de cantar Cantava meus saminhas de roda na cara de pau E Lila só apoiando Eu falei, eita porra E agora quem lacrou foi ela Porque ela me deu uma música, bicha Pronto Vai gravar? Claro, gente Vai gravar Ela vai gravar Ai, eu tô na minha... Eu vim lá cantando a minha música, viada Primeira mão Se inscrevam E concorra A clínica de estética Segunda Pele Lá em Estela Mares Eu quero, viu? Eu também quero, porque você não me contou isso Segunda Pele e aí? Beijos Simbora Tem muita coisa pela frente Raga, 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 raga Tchau 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 Tchau